Olá, a Bienal de São Paulo se aproxima daqui uns dias e eu estou devendo fazer um vídeo aqui para vocês falando de brindes e muito mais, falando o que você pode encontrar por lá em relação a Nas Névoas da Tempestade e a Profecia das Bruxas, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são sempre um pouquinho diferentes e eu espero que vocês gostem. Vamos aos brindes e o que tem de interessante relacionado aos meus livros. Então, essa vai ser a minha segunda Bienal como autora, eu fui na Bienal do Rio ano passado e no dia 7 de setembro, às 18 horas, eu lancei Nas Névoas da Tempestade e, coincidência ou não, esse ano, dia 7 de setembro, às 18 horas, eu lanço um novo livro, A Profecia das Bruxas, um spin-off de Nas Névoas da Tempestade, uma história que tem o mesmo clima, entram os novos personagens, mas, de certa forma, segue independente e eu gostei muito de fazer poções mágicas e uma maletinha para levar essas poções até a feira do livro, por exemplo. Lá na Bienal do Rio, eu só estava de bruxa e com as sacolas e tal, isso tudo vai ter de novo, mas essa novidade das poções, eu curti muito fazer e ontem eu fiz uma nova maletinha, menorzinha, para acompanhar a profecia das bruxas e aqui está ela, para vocês verem a maletinha. Eu pintei a capa, ou pelo menos eu tentei reproduzir parcialmente a capa e aqui eu mostro para vocês um pouco desse resultado, tentando trazer a capa que eu só tenho em PDF até agora e compará-la com a caixinha que eu pintei, uma caixinha menorzinha dessa vez, para levar essas poções mágicas, que também vão ser menorzinhas, porque tudo vai estar mais apertado, a Bienal de São Paulo é muito lotada, tem muita gente, muita coisa acontecendo, muitos autores, então a gente tem um espaço mais reduzido e, por isso, eu também compactei até a minha caixinha. E vou mostrar aqui para vocês as poções mágicas. Aqui estão as poções mágicas, eu coloquei nessas caixinhas que eu reciclei para conseguir transportá-las de uma forma mais fácil e ter aqui as mais diversas poções, amuletos, para distribuir para os leitores de Nas Nevas da Tempestade e da Profecia das Bruxas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que tem dentro dessas caixinhas. Vou tentar aqui mostrar para vocês, dentro das caixinhas, tem esses pequenos potinhos, que são esses amuletos, bem pequenininhos. Nesse aqui, por exemplo, o tema é flores. Então, eu coloquei flores diferentes que têm influências, energias diferentes e que eu vou sentindo lá, na conversa com os leitores, qual se encaixa melhor com cada um. Então, eu tenho uma, por exemplo, essa aqui, que é a mistura de jasmin com hibisco. É bem para amor próprio, proteção. Esse sentimento que a gente tem que nutrir pela gente mesmo. Então, esse é um amuleto nesse sentido. Aqui tem um de camomila. E o cheirinho, gente, vocês não imaginam como está gostoso. Eu coloquei um óleo essencial de rosa na rolinha de cada um. Então, todos são perfumadíssimos. Esse aqui é lavanda, que tem uma cobertura, uma energia que abrange tantos aspectos interessantes da vida. É uma flor muito bonita e cheirosa também. Então, aqui tem 10 amuletos que eu vou distribuir. Ou seja, eu já tenho 30 amuletos, pronto um pouquinho mais, de amuletos prontos para distribuir lá na Bienal. Eu disse que a sacola ia voltar, já que fez sucesso na Bienal do Rio. Não podia faltar na Bienal de São Paulo. Então, ela está um pouquinho diferente. Olha aqui, ela está mais com carinha de bruxa dessa vez. Vem histórias de bruxas e o meu Instagram para que as pessoas consigam me seguir. Então, quem comprar também vai ter sacolinha para carregar tudo isso, mas tem mais. É claro que não poderiam faltar os marcadores tradicionais de livros. Aqui eu tenho vários tipos diferentes e eu vou fazer bem variado mesmo. Com tassel, tassel de cores diferentes. Eu tenho uns marcadores mais vintage. Quando eu lancei o e-book, daqui a pouco isso aqui já vai ser uma raridade. Tem cartõezinhos para quem prefere marcar a página com um cartãozinho menor ao invés de um marcador realmente. Tem cartão postal e tem ainda os marcadores de livros que a cartola faz. Esses aqui, foi eu mesma que fiz, que eu mandei fazer e vou elaborando com tassel porque eu adoro fazer isso. A cartola faz um com a capa do livro. E a capa vocês já conhecem. De nas névoas da tempestade, eu não estou, eu ainda não peguei nas mãos a profecia das bruxas. Então, estou nessa expectativa. Vai ser lá na Bienal que isso vai acontecer. Mas a cartola faz aquelas capas lindas que vocês já conhecem. E o marcador segue o mesmo padrão, fica um charme. Então, tem coisa muito legal esperando vocês. Além disso, é claro, eu vou estar lá. É uma oportunidade da gente se encontrar. E é a parte mais incrível. Não tem... Quando eu faço esses brindes, vocês viram, eu mesma faço. Ontem fiquei a tarde inteira pintando essa caixinha. E fazendo os meus amuletinhos com todo carinho, com todo detalhe que vocês possam imaginar. Para que vocês fiquem felizes. E para retribuir um pouco da felicidade que me traz poder compartilhar histórias com vocês. Os livros, discutir o que vocês acharam de nas névoas da tempestade. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Eu adoro essa percepção que vocês têm. Ela é simplesmente perfeita. E na Bienal é uma oportunidade de a gente se encontrar pessoalmente, conversar. Eu faço aquele autógrafo com todo carinho. Eu adoro autografar, gente. Eu me escrevo. Parece que não vai caber numa página tudo que eu tenho para dizer para cada leitor que eu conheço. E é essa parte que é impagável. Por isso, quem estiver aqui em São Paulo, aproveite e vá à Bienal. Além disso, já falei da coincidência de data com o lançamento que aconteceu exatamente um ano atrás. Vai ser no mesmo dia e hora, só que um ano depois. O lançamento da Profecia das Bruxas. Mas, além disso, eu vou ficar todos os dias lá no estande. Eu estou imaginando que o mais fácil durante a semana vai ser ficar na parte da tarde. Já no final de semana, eu vou tentar ficar o dia inteiro. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Então, é uma oportunidade da gente se encontrar. Mas, no dia 12, isso, no dia 12, aquela que fica pensando novamente na data, que cai na quinta-feira, às 17 horas, no estande do Escreva a Garota, eles chamam de Areninha. É um espaço menorzinho, mas cabe tranquilamente umas 30 pessoas. Eu vou fazer uma palestra com as escritoras Vanessa Meric e Adriana Simão. A Adriana, ela é poetisa, ela escreve poemas lindos e a partir de música. E a Vanessa Meric tem uma história de vida maravilhosa. Ela começou lá na literatura, ela é jornalista, mas foi para a literatura infantil e já há algum tempo conta contos sobre mulheres. Romances também. Então, é uma literatura que a gente pode pensar a princípio, nossa, que diferente! Uma escreve poemas, a outra contos. Você escreve romance fantástico de bruxas. O que tudo isso tem em comum? Muita coisa. E principalmente emoção. E principalmente mulheres. Escritoras escrevendo para leitoras. Escrevendo sobre essas emoções que todas nós passamos. Então, vai ser um pouco esse o teor, né? Essa luta constante, essa resistência que a gente tem que ter para escrever aqui no Brasil. para a gente conseguir criar essa literatura que, de fato, transforma e que influencia a vida de todo mundo. E ouvir e captar essa essência toda feminina em vozes muito diferentes. Essa pluralidade multifacetada que, de fato, fala para cada um de nós. Fala para algo que a gente tem aqui dentro, que é esse lado feminino que cuida, que luta e que tem tanta emoção para colocar para fora. Então, um pouco disso, eu estou aqui viajando, mas, repetindo, é no dia 12. Para quem quiser, não tem necessidade de senha. O que eu sugiro, porque a Bienal vai estar muito lotada. Vai ser durante a semana, então isso ameniza um pouquinho as coisas. É no dia 12, é na quinta. Às 17 horas, como eu disse, eu aconselho chegar antes para conseguir sentar nos puffs e não ter que ficar de pé ou sentar no chão, coisas assim. Então, tem lugar confortável para as 30 primeiras pessoas que chegarem, mas eu sugiro que chegue um pouquinho antes para garantir seu lugar. O que mais tem de legal? Na verdade, tem uma infinidade de coisas legais na Bienal de São Paulo. Acho que vai ser uma oportunidade única para leitores e escritores, para quem curte ter um livrinho ali ou conhecer um escritor, bater um papo legal, conhecer gente interessante. Acho que tudo isso, tudo isso você encontra na Bienal de São Paulo. E, no meu caso, ainda tem esses brindes todos que estão te esperando. Então, estou lá, todos os dias. O estande da Cartola fica na Travessa Literária, que, se não me engano, é uma área de estandes menorzinhos, então vocês têm que procurar por Travessa Literária. No estande 4, a Cartola vai estar lá e eu vou estar no meu espacinho micro ali, tudo condensado. Estarei eu lá vestidinha de bruxa todos os dias, a caráter, sim. Irei de bruxa, então vocês vão conhecer roupinhas novas de bruxa todos os dias, com os brindes, com os livros. Vai ter nas névoas a tempestade, sim, para quem não teve oportunidade de comprar anteriormente. Muita gente não foi na Bienal do Rio, não teve a chance de ir no lançamento aqui em São Paulo. Então, aqui tem mais uma oportunidade, é um público diferente sempre. Para quem já comprou, e eu sei que um monte de gente comprou e vai na Bienal de São Paulo, eu vou estar lá. Então, é o estande 4, nessa Travessa Literária. Às vezes eu vou dar uma saídinha, se tiver mais autores autografando. Aí, nesse caso, eu acabo saindo um pouco do estande, mas eu volto. Eu vou estar por perto sempre. A maior parte do tempo eu vou estar por lá, no estande mesmo, autografando, conversando com vocês. Tem as poções, vocês vão adorar os cheirinhos, tem uma de café. O cheiro está maravilhoso. Tudo está muito gostoso e eu fiz com todo amor para vocês que vão na Bienal. E é claro, ah, não vou na Bienal, dessa vez não vai dar, Thelma, o que eu faço? Eu queria tanto. Pois é, os livros, eles já estão na Livraria da Cartola. Inclusive o novo, a Professor das Bruxas, está em pré-venda. Então, se você for nos... Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Você vai na Livraria da Cartola e você já consegue comprar. A entrega acontece depois da Bienal. Então, só para deixar você situado, porque os livros vão chegar na Bienal. Então, as entregas começam a partir... Assim que terminar a Bienal, quem comprar pela Livraria da Cartola vai receber o livro. Eu ainda não combinei uma entrega especial com brindes, mas eu pretendo fazer isso sim, para aquelas pessoas que não tiveram a chance de ir. Mas quem tiver urgência, pode comprar na Livraria da Cartola ou na Amazon. Já está na Amazon, assim como nas Nevoas da Tempestade. Nas Nevoas, tem livro físico e tem o e-book. Para quem prefere o e-book, já tem. O Profecia das Bruxas, ele está só em livro físico e a entrega dele é mais rápida. Porque a Amazon tem um outro sistema. Ele faz por demanda. Então, ele já tem livros impressos, que ele faz já uma preparação para isso. Então, se você quer que chegue mais rápido e você não vai à Bienal, pela Amazon, você já adquire e recebe com mais agilidade. Já tem livros impressos para isso. Então, a entrega acontece mais rapidinho. E assim que vai vendendo, eles vão produzindo mais. Então, é rápido. O processo é mais rápido. Então, tem todas essas opções. Eu espero que depois eu já vá anunciar outras possibilidades. Vai ter Flip. Vai ter Livraria aqui em São Paulo, que eu quero trazer aqui para vocês essa notícia de evento em Livraria. Ou seja, a gente vai ter outras oportunidades. E provavelmente uma venda online também, para quem quer uma dedicatória. E não vai estar presente nenhum dessas possibilidades. A gente cria uma possibilidade. Não se preocupem. Então, acho que é isso. Eu falei tudo. Acho que falei tudo. E é isso. A gente, então, se vê a partir da sexta-feira, dia 6 de setembro, até o dia 15, lá na Bienal de São Paulo, no IMB. Eu estou esperando vocês lá. Até o próximo vídeo.